Sim, totalmente. É muito importante. A gente aprende muito dia a dia com ele. Ele está pendente do que o jogador precisa, do momento de cada jogador. Eu acho que vai ser um ano onde, jogador por jogador, vai ter uma aprendizagem muito grande. Tem que aproveitar cada um, porque eu sempre falo que cada treinador veja alguma coisa. E o Kuka tem muita experiência, a gente tem que escutar muito dele, aprender e também ter muita qualidade. Como jogador, ele se mete a fazer finalização. Olhando também isso para ele.